Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Drama Queen, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Call of Dragons Esses jogos não param de atualizar pra eu poder lançar vídeo tutorial, sabe? Porque é o que eu gosto de fazer nesse canal Não sei se vocês sabem, eu gosto de tutorial Mas esses jogos, eles querem ficar atualizando toda hora Aí eu tenho que parar de lançar tutorial pra falar das coisas que vão vir no jogo Então bora vir comigo aqui, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa a notificação aqui Uma hora vai ser tutorial no canal, acredita, tenha fé Mas tem notícia boa chegando aí no Call of Dragons Eles já anunciaram sistema de migração Muita gente me perguntou, né, será que vai ter migração? Falei, gente, acredito eu que vai, né, quem acompanha as lives sabe que eu falei isso Mas eles precisam primeiro ter um número bom de pessoas jogando o jogo Antes deles colocarem migração Porque o que acontece quando coloca migração? Todo mundo quer ir pra aquele servidor ativo, pra aquele servidor que dá pra jogar legal, né E automaticamente alguns servidores vão morrendo Porque as pessoas não querem estar nesses servidores Ai, drama, mas aí se a pessoa não quer estar no servidor, ela deveria ter oportunidade e não tá Mas muitas vezes os servidores, eles têm chance de se reconstruir se for dada o tempo a eles, entendeu? Principalmente nesse sistema onde a gente tem no fim da temporada A nova temporada, né, onde junta vários servidores e tudo mais Realmente pra dar esse ânimo novo pro servidor e tudo mais Então eles precisavam ter servidores suficientes pra poder colocar a migração E jogadores suficientes pra poder fazer isso sem matar muito cedo os servidores E fazer com que as pessoas que estão jogando esses servidores desanimem Porque tem gente que nem tem pra onde ir nesse início ainda Então, eles vão colocar o sistema, mas não é agora Você vai poder migrar a partir da sua terceira temporada Então eu, por exemplo, que comecei no beta basicamente, né Tava lá no 13, eu ainda tô na segunda temporada Eu tenho que passar por toda essa temporada que tá no iniciozinho Acabou de abrir a passagem nível 1 Passar por mais uma temporada ainda E aí sim eu vou poder migrar pra um novo servidor Se eu quiser Eles não falaram sobre valores ainda de migração No histórico que a gente tem com Rise of Kingdoms A migração, ela é baseada no seu poder Quanto mais poderoso você é, mais difícil é pra você migrar Exatamente pra barrar a questão de, tipo assim Baleias migrando massivamente pra outros servidores E massacrando esses servidores Então eu acredito que eles vão colocar algum sistema Até porque Koffi e Joergons tá com esse histórico De tentar limitar o máximo possível o poder das baleias Dentro do jogo Então, acredito que vai ser algum sistema baseado no poder Pode ser que eles imitem um pouco A primeira migração que teve no Rise of Kingdoms Que era baseado na posição que você ocuparia No servidor de destino Então se você fosse ser o mais forte do servidor de destino O preço da sua migração era mais alto Se você não fosse fazer muita diferença no servidor de destino Se o poder estivesse na média do servidor A sua migração era de um valor, tipo, básico Então, assim Bom, eles não anunciaram ainda Eles só falaram que vai ter essa possibilidade Então se você tá aí num servidor que você não tem muitos amigos E você quer, sei lá, vir pro meu servidor Ou pro servidor de algum amigo aí E saiba que vai ter essa possibilidade Mas não é agora Pode calcular aí pelo menos uns seis meses Antes de você conseguir ir pra esse novo servidor Porque você tem que passar por duas temporadas do jogo Antes de poder migrar pro outro servidor Além disso, outra notícia que eles colocaram É que agora você vai ter expansão de treinamento Então quando você for treinar uma unidade Em vez de você ter esse número fixo Você vai ter um item de expansão No Rise of Kingdoms a gente tem esses busts de expansão de treinamento Vou até usar um aqui pra vocês verem como funciona Peraí, vou aproveitar que eu tô aqui com essa missão O normal de treinamento da tropa é dois mil Mas eu posso aumentar com o bust de expansão E eu vou colocar aqui cinco mil unidades pra treinar Então a hora que eu vier aqui é dois mais cinco mil Então eu treino sete mil unidades de uma vez Fica aqui o tempo Isso é excelente pra eventos Que você, por exemplo Eu sei que vai vir um evento de treinamento daqui sete dias Por enquanto no Call of Dragons a gente não tem como saber disso Porque ainda não foi selecionado um padrão exato pros eventos Mas no Rise of Kingdoms, por exemplo A gente sabe quando vai vir eventos Então eu posso colocar daqui seis dias Ok, vou colocar então esse aqui Que exatamente naquele dia vai terminar o meu treinamento E daí eu só resgato as tropas Não tenho que usar acelerador Também é utilizado pra quando você tá fazendo missões assim Ou um evento Que você tem que treinar muita tropa muito rápido Principalmente os busts maiores de 50k, de 20k Que ajudam você a treinar um monte de tropa Numa velocidade bem alta Vou colocar aqui pra treinar minhas tropinhas E voltar lá pro Então vai ser adicionado esse recurso também No Call of Dragons Além disso, eles também Essa parte aqui de aprimoramento da Forja da Luz Não faz muita diferença, nem vou tocar nisso Eles aprimoraram o ressurgimento Que atualmente, pra você ressurgir Leva um tempão pra você poder ressurgir Então você pode ressurgir a partir do Não, tá aqui pra frente Canção de Guerra Isso aqui dá quase duas semanas de jogo Pra você poder usar o ressurgimento na primeira temporada Drama, o que é esse ressurgimento? O ressurgimento é quando você tá numa região do jogo Você já passou do seu salão nível 12 Tem vídeo mostrando como é que você muda de região Quando você tá abaixo do salão nível 12 Mas se você tá acima do salão nível 12 Eu quero, por exemplo Teleportar pra uma aliança que tá aqui Eu não consigo Simplesmente Simplesmente vir Por quê? Porque você sempre fica vinculado a uma região do Call of Dragons Então pra você mudar de região Você tem que usar o ressurgir Se você já passou do nível 16 Ou ir pulando de aliança em aliança O que leva um tempão Só que quando você usa o ressurgir Você perde 80% das suas tropas Que vão direto pro seu hospital Além disso Todas as suas políticas resetam E você perde também O prestígio Metade do prestígio que você tem até o momento Então assim Você é muito punido por isso E leva muito tempo Se você já tá um tempão no jogo Se você já tá duas semanas de evolução Você não quer fazer isso Porque é muito punitivo O ressurgimento Então colocar isso no início do jogo Pune menos os jogadores Que por algum acaso Ruxaram logo de cara Foi um problema que a gente teve Aqui no Jump No início desse servidor Que muita gente ruxou logo de cara A prefeitura E aí depois não conseguia Não conseguiu vir pra junto da gente Porque não conseguia ressurgir Tinha que esperar duas semanas E em duas semanas Você já fez amizade com outras pessoas Você já tá muito desenvolvido Você fala assim Eu vou perder tudo que eu fiz até aqui Às vezes nem vale a pena Entendeu? Então eles Colocaram no início Já do jogo Pra não ter Tanta punição Pro pessoal Que ruxa a prefeitura Além disso Eles mudaram um pouquinho Essa parte de combate Com o berremote Eu não gostei muito Dessa mudança Vou ser bem sincera Por quê? Agora Os berremotes Podem ser controlados Essa parte é excelente Você pode controlar Pra onde ele vai Porque hoje em dia É muito fácil Você despistar um berremote Porque ele foca um alvo Se o alvo for esperto E for um tanque de preferência Ele simplesmente pega o berremote E leva ele pra longe da batalha E daí você continua batalhando aqui E o ignoram o berremote Se você tem uma pessoa muito forte A pessoa vai lá e derrota o berremote Mas se não tá todo mundo tão forte Você simplesmente leva o berremote pra longe Então poder controlar o que o berremote faz Vai adicionar dinamismo na batalha No entanto Eles colocaram que só o mestre de férias Que é o novo título Vai poder controlar esse berremote Então só um oficial consegue evocar E controlar o berremote Ah, tudo bem É só esse oficial online Só que lá pra baixo Aqui na aliança Eles alteraram que pra você mudar o título de um R4 Tem que ser um intervalo de 15 minutos Então se por exemplo Eu acabei de colocar você como mestre de férias E você fez uma cagada gigantesca Você não era pra ter sido mestre de férias Eu não sei porque eu te coloquei como mestre de férias E eu precisava daquele berremote Ou de evocar um novo berremote Pro campo de batalha Eu não consigo fazer isso imediatamente Eu tenho que esperar Passar o cooldown dos 15 minutos Pra poder passar esse tipo de tudo pra outra pessoa Então assim Ter uma pessoa só que pode fazer isso E um cooldown de 15 minutos pra transferência Pode acabar dando problema no campo de batalha Mas por outro lado É só você não colocar pessoas incompetentes Pra fazer esse trabalho Eu acho que é algo ruim Mas assim Ah, a pessoa tá offline Ok Mas a primeira troca também não é um problema O problema é só ser tipo assim O cara, o mestre de férias tá offline O líder vai lá e troca pra outra pessoa offline Aí vai ferrar toda a linha de frente Mas fora isso Eu acho muito difícil A pessoa fazer Perda com um berremote Principalmente se tiver encontros, cortes e tudo mais Além disso Vai ficar mais claro Quais são as unidades Que estão no mapa Na hora que você vai atacar E quando você Entrar num rally Um rally numa passagem Um rally num Qualquer tipo de rally numa cidade Você vai conseguir saber exatamente Quanto de mérito você conseguiu obter Daquela batalha Eu acho isso maravilhoso Também E Pra você compartilhar relatório de batalha Você não vai ter que vir aqui embaixo Esse aqui não dá Mas aqui Relatório Você não vai precisar vir aqui E em compartilhar Você pode ir direto do chat Compartilhar Depois da atualização Além dessa mudança Do cooldown dos oficiais Eles também adicionaram Um botão pra você saber exatamente Onde o líder da aliança tá Apes Acho que ele já fica colorido Eu acho meio estranho Que as pessoas não consigam facilmente Identificar onde o líder delas tá O meu tá Aqui ó Ele é colorido no mapa É meio difícil Você perder Mas agora Do lado do nome Do rapaz Eita Ele não tá aqui não Era pra ele tá aqui Ele tá Tá de Gasparzinho Beleza Aparentemente Eu tô precisando mesmo De um local Mas eu vou ensinar aqui Um bônus Dessa Desse vídeo Uma técnica pra você saber Onde qualquer membro da sua aliança Está nesse exato momento Tá bom Você vem aqui Ajudar Aí você manda uma quantia significativa De recursos pra pessoa E clica em transporte Aí O que você vai fazer Você vai vir aqui Ó E seguir a linha Do transporte O cara tá longe Pronto Você encontrou qualquer pessoa Da aliança Tá bom Não precisa ser só o líder Aí depois que você encontrar a pessoa Você pode deixar o recurso ir pra lá Você pode simplesmente voltar Pra sua cidade A quantidade significativa De recursos que você mandou Pra pessoa Entendeu Que vai te fazer muita falta Esse recurso que você acabou de mandar Agora continuando aqui A atualização Que esse não é um vídeo de tutorial Tá bom Bora lá E agora Você dá pra construir Fortaleza da aliança Onde tá o seu líder Né Se o líder da aliança Não tá na região Você não consegue Construir uma fortaleza da aliança Naquela região Simples assim Aqui é coisinha bonitinha Mais história Pra você ouvir E o mais importante de tudo Bakshi Entra pro baú O que facilita muito O pessoal da cavalaria A evoluir Comandante Né Porque agora a gente tem Dois comandantes de cavalaria Na taberna Né Facilita muito Pro pessoal da cavalaria Porque a gente já tinha O Emelis Agora a gente vai ter Emelis e Bakshi Aqui Pra ajudar o pessoal A desenvolver E agora só fica faltando Não A infantaria tem dois E a arquearia Precisava de dois Né Nada Nada contra Aí a magia Também só tem um Só colocar mais um de magia Mais um de arquearia E fica dois 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 Fica ótimo Eu acho Bom gente Essa é a atualização Que tá vindo Pro jogo A maior parte É positiva Né É Uma ou outra Ressalva Que eu tenho Pra essa atualização Mas Como sempre A gente só vai ver Realmente como vai funcionar Tudo Quando chegar a hora Eu acho que O único que tem Alguma possibilidade De dar um pouquinho Ruim É a questão Dos oficiais Mesmo Mas só se você For um líder Muito Atrapalhado Pra colocar uma pessoa Que não tá online Ou algo assim Pra poder ser mestre de férias E daí se abandonar Com esse cooldown De 15 minutos De resto É Migração legal Bakshi legal E o resto é Detalhe Ah o ressurgimento Também muito top Belezinha Vejo vocês no próximo vídeo Porque esse aqui ficou Não ficou tão longo né Mas teve até tutorial No meio Gostei desse vídeo Se você também gostou Desse vídeo Deixa o like aqui embaixo Que daí eu sei que você gostou O youtube também sabe Que você gostou E aí Sabendo que você gostou Ele fala assim Não tem mais gente Que vai gostar Indica pra mais gente Já aproveitando Nesse embaldo Também indica pra mais gente O vídeo Fala Olha só as coisas Que vai mudar E compartilha Com os outros vídeos E também Inscreve no canal Porque você não tá inscrito Eu sei que você não tá Você tá Fala aqui embaixo Eu tô a drama Eu fiquei até esse momento Em que você já tá enrolando Pra terminar o vídeo Tá enchendo linguiça à toa Um beijão Tchau